Hum, 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 hum. Opa! A Rede D'Auto é onde eu posso construir o meu futuro, com o melhor preparatório para todos os vestibulares. O lugar onde eu tenho apoio para viver os meus sonhos. Uma casa que me acolhe e me ensina sempre construindo a minha evolução. O lugar que posso sempre contar para praticar meu esporte. Que me acompanha a vida inteira, do berçado à faculdade. É uma escola que se preocupa com a cultura. Oferecendo em seu ensino a musicalização. A escola que te prepara para os melhores concursos e vestibulares. Líderes em aprovação.